Quando me encontrei, perdi Tenho um beco sem saída, sem saber o que fazer Com a vida destruída, pra Jesus então pedi Dejo ele o seu perdão, hoje preciso de ti Por favor me estenda a mão Hoje preciso de ti Por favor me estenda a mão Obrigado meu Senhor Obrigado meu Jesus Transformando a minha vida Em um caminho de luz Obrigado meu Senhor Obrigado meu Jesus Transformando a minha vida Em um caminho de luz Procurei outras maneiras Minha vida transformada Eu só encontrei derrota Sem ter forças pra lutar Uma noite em desespero Eu chorei de emoção Quando ouvi aquela voz Eu sou tua salvação Quando ouvi aquela voz Eu sou tua salvação Obrigado meu Senhor Obrigado meu Jesus Obrigado meu Jesus Transformando a minha vida Em um caminho de luz Obrigado meu Senhor Obrigado meu Jesus Transformando a minha vida Em um caminho de luz Eu sou tua salvação Eu sou tua salvação Ele tive seu perdão Ele tive seu perdão Quando me encontrei caindo Ele me estendeu a mão Transformando a minha vida Eu sou tua salvação Que não tinha solução Mas hoje eu sou tua salvação Mas hoje tenho Jesus Dentro do meu coração Mas hoje tenho Jesus Dentro do meu coração Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Transformando a minha vida Em um caminho de luz Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Obrigado meu Jesus Transformando a minha vida Em um caminho de luz Em um caminho de luz De um caminho de luz Em humpo e de luz Eu ensino Digo em um caminho de luz Em uma vida